Oi gente, tudo beleza? Espero que sinto aqui para o terceiro vídeo do dia, é muito vídeo bom galera, vou estar explicando umas coisas para vocês e dando um aviso Primeiro galera, gostaria de mostrar a entrega da girafa para a Beatriz, galera, isso mesmo, a Beatriz hoje vai ganhar a girafa Mas por que que eu resolvi fazer um vídeo só da entrega? Eu geralmente sempre faço esse vídeo já junto com o outro vídeo do canal, né? Junto, mas e se eu fiz separado? Por que galera? Bom, vou estar dando um aviso aqui para vocês, tá? Um aviso e quem quer participar das brincadeiras ainda do canal Porque vai ter muitas, tem que assistir esse vídeo e tem que colocar nos comentários eu assistir, mas tem que assistir mesmo Se só colocar eu assistir e não assistir, galera, eu vou saber por que que eu vou saber Porque assim ó, a Beatriz já ganhou outras vezes, eu acho que ela ganhou uma ou duas vezes, eu não sei galera, porque agora não estou lembrada Mas uma vez eu tenho certeza que ela ganhou e hoje ela ganhou de novo, mas assim, algumas pessoas falaram assim Mano, tem que dar chance para outros, não é certo, é injusto, mano, é totalmente justo, eu vou estar explicando nesse vídeo E é a última vez que eu vou explicar galera, porque não tem sentido ficar se repetindo Assim, no meu canal não tem a regra de quem ganhou uma vez não pode ganhar de novo Não pode brincar de novo, não pode ganhar de novo Pode participar todas as vezes, todo mundo E foi totalmente honesto a participação dela, assim como outras pessoas que já ganharam foi totalmente honesto Bom, o que que você tem que fazer? Você participa normal, entra nos links da descrição, participa normal Tenta ser rápido, ela foi rápida, mas assim como a Beatriz ganhou, poderia ter sido qualquer pessoa aleatória a ser rápida e ganhar, tá bom? Poderia ser exatamente qualquer pessoa, poderia ser você que está ouvindo esse vídeo, poderia ser seu amigo, poderia ser seu parente, qualquer pessoa poderia ganhar Então assim, não é porque a Beatriz ganhou e já tinha ganhado Gente, vocês vão ficar tristes, algumas pessoas ficam tristes por outras pessoas que ganham, sejam essa pessoa qual for Não é porque ela já ganhou, é porque algumas pessoas ficam tristes e não sabem ficar feliz pelo outro que ganhou Gente, vamos aprender uma coisa, que nessa vida a gente tem que ficar feliz pelos outros Para as coisas boas virem para a gente, a gente tem que ficar feliz pelo outro Se uma pessoa ganhou, beleza, dá os parabéns, segue com a sua vida, vem de novo acompanhar os vídeos De novo eu vou fazer brincadeira, galera, eu tenho três contas com bastante pet Eu também faço muitas trocas, que nem todas vai ao ar aqui no canal, né? Porque também tem mais pessoas que trocam para mim também Esse dia eu mostrei uma troca aí da comunidade que tinham feito para mim com pet meu Então assim, mano, tem bastante coisa nos meus inventários, tá? Então eu gostaria de dizer para vocês, assim, não fica se remoendo de ódio de quem ganhou Não fica guardando mago, não fica bravo comigo ou com quem ganhou Não precisa, galera, tem bastante pet ainda para frente E eu gosto muito de ver aqueles comentários dando parabéns As pessoas que ficam felizes por outras pessoas São as pessoas, assim, tipo, que passam uma energia boa Que eu fico feliz, mano, assim, sabe? Tipo, ó, ela não ganhou, essa menina que essa aqui não ganhou Tá aqui pedindo um print, tá aqui comigo, mano Não vi ela brigar Essa aqui, ó, ela já ganhou uma vez no meu canal Super Let's, ó Ela já ganhou uma vez no meu canal Tá aqui pedindo um print, mano, tá ligado? Mano, tem que ser assim, tem que ser de boa, tem que ser feliz, galera Ó, pra ela tanto faz, ó, se ela ganhou tá bom Se não ganhou também tá aqui, ó Viu aqui pedir um print na moral, assim, mano É isso que eu quero pedir pra vocês, tá? Até disse pra ela, vão tirar um print lá em cima Porque lá tem um quarto que é, tipo, o meu quarto preferido Bem decorado, assim, pra gente bater um print Então é isso, galera, o aviso é esse Pode participar todo mundo, tá? Qualquer pessoa, quem ganhou, quem não ganhou É livre pra todo mundo Se você vê alguém brigando, só me avisa pra mim Porque eu oculto do canal Quem briga é o oculto do canal Quem fala palavrão é o oculto do canal Quem xinga é o oculto do canal Galera, fica de boa, fica feliz aí Que tem bastante coisa vindo aí no canal Bastante peste legal Tem uma brincadeira do frouxo que tá rolando aí, tá? Vou pegar uma pessoa aleatória mais pro final da tarde Entre o final da tarde e a noite, tá? Então dá pra participar bastante Então o recado é esse O aviso foi esse, galera Fica de boa no canal Fica feliz, assim, não precisa ficar brigando Com raiva de quem ganha ou com raiva de mim Porque tem bastante coisa legal pra vir Mas eu só dou essas coisas legais E só passo os prêmios do canal Pras pessoas que ficam de boa sem brigar, tá? Porque quem briga é realmente muito chato, galera É sério, é muito chato Então é isso, galera Espero que vocês tenham entendido Se você entendeu, deixa o like Por favor, coloque nos comentários Eu assisti pra mim saber que você assistiu As próximas brincadeiras que eu fizer aqui no canal Eu vou estar procurando um comentário lá pelo YouTube Studio E vou ver se a pessoa colocou o comentário Que assistiu nesse vídeo É muito importante que a pessoa tenha assistido esse vídeo Pra participar de todas as brincadeiras Que estão por vir no canal Então é isso, galera Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo